Sim, todos têm motivação. Qualquer um poderia ter matado. Mas só um de vocês matou. Uma pessoa sentada nessa sala? Nesse momento? Sim, Lady Kate. Nesse exato momento. Esse jogo de gato e rato já foi longe demais, inspetor. Muito bem, então. O assassino de Lord Finlayer. Oh, céus! Oh, céus! Luz, Sr. Peacock, por favor. Eu conserto num instante, num instantinho. Eu diria que é bastante improvável. Meu Deus. Agora nunca vamos saber quem foi. Parece bastante óbvio quem era o assassino. Quem, Miss Marple? Diga, foi o Sr. Derek? Não acredito, Miss Giles. É improvável que tenha matado seu sócio nos negócios quando só tinha quarenta e nove por cento das ações e o controle passaria para a irmã de Lord Finlayer. Uma inimiga ferrenha de Sr. Derek. Aposto que foi o jovem Patife, Lord Peter. Impossível, Major. Com licença, querida. As únicas pistas levando a propriedade de Lord Finlayeram as trilhas de bicicleta. Mas ele odiava Lord Finlayer. Sim. Mas esqueceu que o jovem Peter tem um problema de nascença que causou danos ao seu ouvido interno. Essa perda de equilíbrio em seu organismo claramente tornaria impossível que ele se equilibrasse numa bicicleta. E aí E aí